No Tag Games de volta, então gurizada dessa vez eu venho trazer um vídeo muito rápido para vocês, para quem interessar e tiver jogos no PC, joguem aí pela Steam, a Steam está dando gratuitamente o jogo Just Cause 3 por 24 horas, então corre lá mano, eu consegui só agora fazer esse vídeo, vou tentar fazer do mais depressa possível só para postar, para avisar vocês o quanto antes, vai ter gente que com certeza vai assistir esse vídeo no dia 27, talvez no dia 27 já não tenha mais o jogo para baixar, então vou deixar o link aí na descrição, é só clicar lá e baixar na sua Steam, lembrando, gratuito, jogo grátis, porém só por 24 horas, então esse é o recado, qualquer dúvida deixe nos comentários aí, deixe o like se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês quiserem mais tipos de vídeos assim, deixe o comentário e deixe o gostei para eu saber, para me motivar a trazer mais vídeos para vocês desse tipo, então é isso aí, se inscreve no canal, um forte abraço a todos e falou! E aí